Muito bom, muito bom anões. Conseguiram aproveitar de uma unidade quebrada pra fazer isso. Aqui mais outra batalha que eu perdi também né, que não houve explicação porque todo mundo desistiu do nada. Não vou nem lutar, vai morrer também que esse aqui já deu. Dois airs que ajudaram a atacar os anões rápidos aí agora. Perdidos por que o jogo... acho que você perdeu cara, acho que não dá né velho. Não dá pra você ganhar essa aí, acho que realmente você perdeu cara, apenas perdeu. Tchau, tchau. O que vocês devastaram aí se não tinha ninguém naquela cidade? O que vocês devastaram aí se não tinha ninguém naquela cidade? Vou passar a área de segundo, tá acompanhando meus movimentos e fui pro vórtice também hein. A batalha de rebelião realmente não me deu a mínima de lutar, ainda mais com Cidade do Caos. Que não tem nenhuma importância. Boa rebelião, parabéns. Armas encantadas, as armas dos Cavaleiros do Caos são incutidas com uma pequena porém não irrelevante dose de força profana. Força da arma mais 10% para Demônios de Ferro, Colossos e Gigantes de Cerco. Força da arma mais 10% para Grande Tauros e Kadai. Ataca corpo a corpo mais 5 para Cavaleiros do Caos. Força da arma mais 10% por identidades de Cavaleiros do Caos. Beleza né velho, então a gente agora esquece o Scar, esquece o outro cara. Vamos chamar outro aqui mais sério, tipo esse Hammer Storm aqui. Para o Caos! Eu vou te abençoar! Para o Caos! Não merece não ter outros exércitos não. Um desistiu e o outro perdeu a batalha para os Sapers. Então parabéns. Eu vou começar aqui pegando dois desse. Um canhão dos infernos. Passaralho. A gente já alcança o altar aqui, então vamos lá. Sabedoria humilhada. O renomado conhecimento do Mestre de Feitiços não ajudou em sua aura de necessidade. Talvez ele devesse ter permanecido na Torre Branca. Derrotou o Belenar, o Sábio. Reserva dos Poder dos Ventos de Magia mais 10% para o Exército. Reativação menos 5% para todos os feitiços. O outro é runa, então não afeta a gente. Aqui embaixo no deserto. Segue para Fyrus. Segue para Fyrus. Ataca. Eu vejo destruição. Agora. Segue para Fyrus. Pesquisa agora. Pode colocar... Pode colocar esse aqui. Melhorar os Gigantes e Ogos e Gagões Chagov. Você, Azrik. Me levou para uma arma? Esses anões aqui são bem chatinhos. Mas você tem batalha relâmpago. Como você tem batalha relâmpago. Eu vou para Fyrus. Teve para a sua alma. Não! Vamos. 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 Volta aqui rapidinho Recruta aqui um desse Recruta Dois desse O que mais que foi aqui? Um desse E acho que morreu um cano dos infernos Eu me rendi a batalha relâmpago? Não sei se você está prestando atenção na campanha Desde que eu comecei ela, esse passaralho aqui Ele começa com batalha relâmpago Tanto que você vê aqui Nem está marcado aqui Mas se você quiser pensar Que eu me rendi a isso, aí fica com você A seu critério, pensar o que você quiser Quem sou eu? Alguém quer eu mexi? A gente tem que voltar aqui para a congregação do Bjornlin Para tirar esse exército aqui dos elfos Você tem esse exército do Thorgrim Para a gente tirar full stack Mas antes vamos atacar aqui embaixo Mas antes vamos atacar aqui embaixo Mas será que você ainda não alcança Caramba, como é difícil chegar aí Ah, aqui já mexi Você está recrutando Aqui em cima Você vem para Acho que você vai mandar para o Vortex também Para acelerar as coisas Para acelerar as coisas para mim Tá, eu e você Hultrid Esse zero sozinho não faz nada Vamos pegar esse full stack aqui Vou lutar, né Para variar tem 47 tavernas Dois sappers Não espere 47 unidades invocadas Bele Carruagens Esquerda Vocês grupo aqui Vocês aqui Vamos correr loucamente para cima deles Vamos pegar esses girocopter aqui Chato Nildo Destrói Não 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 Pega esses caras aqui Pega essas tavernas Pega essas tavernas Pega essa tuition Não Pega essa Porra Pega essa Khaoska El磁 Cira essa Pega essa Não Não Eu acho que você perdeu, mano, é isso ai Caverna quase no limite Nossos clãs vão cair eles Caos, Senhor É difícil alcançar os girocóptores ai pelo visto Eu não sei 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 ınız Você pode Influir o clã Tremble, Marcos! Move fast! Vou acelerar aqui só que só falta o Thorgrim Estão em marcha Eles serão dominados! Então só acampo aí Que a gente pega no próximo turno deles de volta Bom, aqui eu estou montando outro exército Vamos montar outro aqui em Stengart Aqui quem vai cuidar vai ser... Deixa eu ver, deixa eu ver... Pega esse campeão de Jits Ent aqui Vou cruzar esse cara na campanha Da facção do Kabbalah lá Quero ver qual é a dele Segura a ansiedade para mim Uma hora você vai encurtar A ansiedade A ansiedade A ansiedade Agora é o Chaos! Passem raio em eles! Tem um marco na Horda Navy Minha magia é sua Sim E... E aí O Tyrion aparentemente virou fã de árvore, né, tá lotado das árvores no exército dele. O Tyrion aparentemente virou fã de árvore, né, tá lotado das árvores no exército dele. O Tyrion aparentemente virou fã de árvore, né, tá lotado das árvores no exército dele. Vamos lá tentar sobreviver aqui, né, já que eu perdi outro exército lá. Tá, eu acho que não consigo bater no exército que vai vir primeiro rápido o suficiente pra gente ter que... E aí até as artilharia subir a gente corre com essa galera que tá aqui no mato escondida pra matar quem ficou pra trás. A ideia vai ser basicamente essa. A gente pode até ficar escondido nesses cantinhos aqui, ó, na maciota. E aí quando eles passarem aqui, aí é... Pou! Pou! Caos, Lorde! Meu amigo... disfarça que tá feio Vixe, mesmo com duas unidades tirando um girocopter eu não vou acertar essa porra nunca, velho Granada de vida Ah, se você pousou aí... você se fudeu, né velho Estou tomando um tiro ali dos girocopter do outro lado aqui, eu acho Se conseguir me localizar aqui nessa montanha louca Vamos pegar os zapers aqui, eles tenham... montadinho pra cima da gente Tchau. O que foi isso que destruiu todo mundo? Não foi a mina, a gente estava muito longe. A estratégia teve que mudar de curso por causa do map hack que eu tomei ali. Não deu nem para disfarçar. Eu vou colocar meu girocopter em cima da floresta, porque bateu à vontade. Atene-se! Corne-a! Corne-a! Seja! Hum... Aparentemente tem um monte de artilharia sozinha aqui atrás, hein? Vamos lá dar um oi. A artilharia que eles invocaram. Um quebra-ferro ali, mas só ficar longe. Eu já tomei um monte de gente que tá apanhando para os girocopter que tá lá dentro, mas o único projeto que eu tenho daqui é o TKS. Não tem muito o que fazer, não. Koroda Horstmann, crime! Você vai! Os Mundo de Mundo me mandam! Eles vão cumprir! O que você está fazendo? Os Mundo de Mundo! Sim? Muitos! Os Mundo de Mundo! Beleza Nós queremos seus olhos Mais um Sapper que a gente tira deles Tomando tiro de canhão loucamente Retire! Vamos acelerar aqui e ver se eles vêm pra cima Senão um abraço Ei, me cansaram ainda de ficar atirando aí meus queridos Esse Sapers quebrou o jogo muito sério Acabou essa munição aí meu querido? Quantos fios tem ainda? Cinco? Caramba Vou matar quase três mudanças inteiras Acabou a munição de um mas ele voltou Estou aqui acelerado só esperando acabar a munição Acabam a munição eles voltam Esse aqui ainda tem vinte e sete tiros Esse aqui ainda tem vinte e sete tiros Que é dos outros exércitos que chegou fuga O que eu não vou esperar é esses caras aqui Entendi Talvez você reconhecer Quero Também Após Ok Eu acho que é isso pelo menos. Eu acho que eu vou tomar uma água e ficar sentado aqui esperando avançar porque quem está atacando é ele. Se eu for lá para cima vai aparecer 47 patrulheiros e eu vou perder. Eu sei que vou perder de qualquer jeito, vai para cima. Não importa muito. Não importa. Não importa. Não importa. Beleza, aqui já foi mais uma artilharia deles. Eu vou matar o sigilo do bombardeiro logo. Vou atirar aqueles torpedos ali atrás e isso vai ser uma maravilha. O Caos. Eu vou ser chato, Jurocopter. O Caos. O verdadeiro poder. O Caos. 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 Tá chegando esses torpedos aqui que eles estão dando bastante dano agora. Vá fora! Vá fora! Vá fora! Irá! Ir. Sórcero do Senhor! Minas de proximidade. Não é uma mina? É só o primeiro cloro. Consume o meu caos. Mexa rápido, destrua eles todos. Todos serão destruídos. O que é isso? O que é isso? O Hungrim está aqui no meio. Mexa. Mexa. Mexa-te. I commande-me. Mexa-te. 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 Seja o monstro. Estou gostando agora. Eu vou devolver. Eu não tenho sorte de impedir. Agora, o meu. Este é o nosso. Sempre que eu vou mandado. porque não se preocupe... Minha de limite! Toda da magia! Sorcerer-lord! Move rápido! O rei da magia não fez nada! Swear-se, mortos! Chaos! O rei do seu corpo! Eu vou ser morto! Sorcerer-lord! O rei do seu corpo! O rei do seu corpo! O rei do seu corpo! Todos vão ser mortos! Não chame seus ancestrais! Chaos! Sorcerer-lord! O rei do seu corpo! Chaos! O rei do seu corpo! 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 Vejam você... Acabou Acabou suas mãos E eu! Para todos os deuses do Caos E o Caos Continuou tentando soltar uma Fireball, mas é impossível Sim, escrava todos os mortos Socorro de pés Vem! 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 A CIDADE A CIDADE O que é isso? Pelo menos o gigante está sendo muito bom em matar a galera da taverna Falta só um nesse ai, boa sorte Eu acredito que dê, mas boa sorte Você ganha, boa sorte Vem! Caos! Atenção! 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 Caos! Atenção! Bota osähle Atenção! Atenção! bota osares O poder de invocir Você cumpre até eles é um grande Atenção! Atenção! Senhoras e senhores! Eu poderia defender, mas eu já realmente não ligo de periodicidade, então depois a gente volta e pega aí. Vou tirar o Azric e ao invés de ir pra cima dos orcs, eu vou pra cima dos anães com ele. O Masdamund foi de base. Apep. 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 Muito bem, passaralho e clone O que é que eu vou fazer? . 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 E você, eu ia mandar você lá pra baixo, mas vem aqui terminar de matar a Albion primeiro Senão eles vão acabar destruindo todos os meus vassalos de novo Porque o meu vassalo não sabe recrutar, mas a máquina recruta que é uma beleza quando é minha inimiga Então é melhor não vacilar Se eu já mexi, suca Os cavaleiros de Orgo, eu nem sei onde eles têm minha cidade, velho Sei que eles têm cidade, só não sei aonde Tá, mais pra direita do deserto, eles pegaram a cidade dos reis da tumba, então... Vem pra cá Depois a gente bate na facção da Repance aí Inclusive um exército aqui do Sir John Tideworld, provavelmente a gente vai querer pegar aqui essa cidade aqui Eu tô recrutando, então eu não vou atrás dele agora Você já mexi, você vai melhorando a ordem aí Tá, já que mais um cara falhou com nossos... Deuses do caos, quem eu chamo agora? Você, Deathsword Chega mais, vamos ver aí, quem é você Aonde ele vai a morte espreita na terra, trazendo ruína e causa àqueles que... All those in its wake Naqueles no seu caminho, sei lá, pode ser O tempo de demônio vem Você é um caos? Você vai me derrubar? Você vai me derrubar Você vai me derrubar Agora é o meu tempo Agora é o meu tempo Ah... 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 Zinch olha assim... Confederação do Tyrion com Alifanar Sem problemas Vai vir dois exércitos aqui né, o Tyrion e o outro cara Mas... Seria uma pena se esse exército aqui fosse extremamente defensivo né Slay every mortal Slay every mortal Devourer soul Meu Deus, call Me derrubar soul Faltou um aniquilador! Você não consegue atirar por cima do jeito que está aí. Quase certo. Chega mais! Ah, você não atirou no dragão, né? Ele nunca quis acertar. Desperdício de tiro. É hora de despojar! Pega-nos mais! Normal explosivos explosivos! Começa chuva de explosivos! Mestre-ios. Mestre-ios! Mestre-ios! Mestre Gorms! Mestre-ios Mestre-io! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Isso é o caos! Joga umas quick battle também. Só campanha Lucas. Obrigado pelo follow inclusive. Seja bem vindo. Me diverti mais com a campanha. Campanha explodindo meu jogo de mod e é isso ai. Vida que segue. Vida que segue. Eu vou te dar magia de Deus. Eu vou. Eu sou o rei de Deus. O rei de Deus. O rei de Deus. Você está tendo multis, segunda, terça e sexta não no meu canal. Mas deve estar tendo em algum canal. Eu sou o rei de Deus. Escreve-os! Se mexer rápido! Como é que a gente vai derrubar essa galinha de vento aqui, velho? É co-op e não é quick battle, né? Ele tá falando de batalha multiplayer. Co-op não é quick battle! O cara perguntou quick battle! Caralho! Pegue isso, mortos! Aqui eu vou! Veja o que eles correm! Pegando rápido! Nós perdemos! O tormento é o seu! Eles derrotaram! Eles derrotaram! Nós temos que cair! Eu vou ver eles cair! É, o Ikti perdeu isso aqui ainda! Parabéns Ikti! O que eles derrotaram? O que eles derrotaram? O que eles derrotaram? O que eles derrotaram? Eu derrotaram suas soles de seus almas! Esperava menos! Esperava menos do meu aliado! Quer dizer, do meu vassalo! Tomou o atropelo do Sr. João! Se tivesse pegado uma bomba nuclear, isso não tinha acontecido, Ikti! Fique de lição aí pra você! Aproveite! Que vergonha, Ikti! Eu aguento! O que você me fez passar, velho? Eu aguento! Beleza Beleza 47 aviso de rebelião aqui Passaralho, a gente vai atacar a capital dos elfos de cara já Vamos tirar esse dinheiro deles Vou ter que lutar pra não perder muita gente, então bora Arqueiros de monte aqui Torrezinha level alta pra eu em Vou esperar uma menos Estou treinando desde abril escondidinho e agora aberto geral Fizeram caso de pessoas lá Pois é, pra mim também, a única coisa que a quarentena fez pra mim é que quando eu não quero ir no rolê agora É só falar, mas mano, então né, tá tendo uma pandemia aí, só isso Não dou nada na minha vida Mas para de que ele matou quase ninguém, deve ter ido pra todos os lugares opostos que os caras estavam andando Mas que não vai compensar usar? Não vai compensar usar? Falando por aí Após Vocês conhecem a 말씀 por opostos que você acha que os caras estão permitem E unpackam os caras estão quiseres Zlanish's perverse glory Zlanish's perverse glory All will be disfired, Zlanish's Tornhill, ganglion, mortals Nenhum de vocês aqui OK Zlanish's Zlanish's Ponêm os tempos! Zanish's Zlanish's Zanish's Zlanish's O que você está pelos príncipes lá atrás agora? Vamos lá. Vamos lá. Normalmente não, mas só testando para ter certeza. Até no Vanilla tem chance de dar D5. Pessoal, olha tudo de ícone que o passará tem ali embaixo. Cadê meus mano antigrande? Estão vindo aí. Vem rápido! Chaos! Novo! Pronto! Para... Honorable! Vai tomar só um tapa essas agas aqui. Nós temos o poder! Vem! 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 Acabou-se. Chaos! Vem! 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 Precisa achar onde vocês estão recrutando exército. Esse cara aqui do Eltarion com certeza vai atacar as cidades ali de trás, né? Mas vai pegar uma cidade totalmente abandonada. Tentar fazer um portal do caos aqui. Quando eu tirar a Torivires eu vou atrás do Eltarion. Vem! 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 Azric! O Sr. João aqui está meio carente, vamos dar atenção pra ele. Vem! 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 Essa dama não é tão sagrada agora, né, meu senhor? Sua dama agora está deitada em seu próprio chiqueiro. Derrotei o Sir John Tyrewell, de renda decoente da pilha de povoados bretonianos de mais quinto por cento. Aqui pode colocar uma tomada para colocar aqui embaixo. Aqui não dá para alcançar mais nada então só recruta aqui o mortal que você perdeu. Isso aqui é bom usar aniquiladores também, né, então vamos colocar essa daqui. Aqui... Nessa parte aqui tem a cidade de Karagdromar, acho que é bom a gente tirar ela deles também. Para evitar de ficar parecendo full stack aqui atrás da gente. Seria bom matar a Averlange também logo. Essa é a minha! Sim! Minha raiva tem poder! Vamos ver se isso aqui é um bônus de batalha. Que ajuda a gente. Ataque e defesa corpo a corpo para todo mundo. Ataque a cidade. Vou ter que lutar por causa do reforço da patrulha. Vou ter que lutar por causa do reforço da patrulha. Então, bora lá. O nosso dragãozinho show de bola aí agora. Mais vermelho que o normal. Ataque vocês. Vem pra cá. Vocês vêm pra cá. Pode atirar nos estrogondeiros. Dando de repente. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Com raça. Com raça e glória. Pareceria os únicos, que são mais preocupantes. O canhão deles está mirando aqui já, né? Vamos lá pegar aquele canhão antes que chegue todo mundo ali atrás, embora acho que vai chegar a tempo, mas vamos lá pegar o canhão. O canhão atirando aqui na gente não vai ser muito legal. O canhão atirando aqui, extremamente. De boa, Matheus. O que você acha? Muita eles todos! Vamos ver! O que você acha? O que você acha? Se você sai do controle, pelo menos luta. Vamos lá. Vamos lá. Com paz. Minha espalda. Ruindo eles. Vamos nos mover. Destrução. É só passando pelo portão para conseguir jogar no canhão. Muita. Meme. 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 É só você. Meme. 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 Você tenta me ajudar? Levanta voo, levanta voo Ao menos essa patrulha vai sumir inteira Quando a gente terminar de bater nela At speed At speed With haste, give us ruin The eye opens We are safe At speed, with haste At speed Demons vai vir The axe We are in the path Death Run I am going At speed 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 O que é isso? Khaos vem! Desligue-os! Desligue-os! Agora estamos do lado da capital deles. Aqui eu vou devastar, porque se ocupar eu vou ficar preso. Eu quero ficar preso do lado da capital deles, que com certeza tem exército sendo feito ali. Tira 0,2 litros de magia do inimigo? Muito bom! Vai ajudar bastante dependendo da facção. Ainda não mexi. Agora é Khaos! Deixe-nos corromper! Tenho minha promessa. Lembre-se! Quer dizer, não vai dar para ignorar ela, né? Até que vai dar sim. Esses irmãs também já me encheram muito o saco. Eu vou atingir aqui já. Você não pode! Minha luz que eu vejo! Abre o ruínio deles! Agora é Khaos! Abre o monolito! 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 Você aqui, meu consagrado! Melhor aqui! Agora é Khaos! Abre o monolito! 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 O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aí! Caraca! Quatro que me era rete! Pegou aqui um... 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 Ah, ele pegou aqui duas carruagens voadoras, acho que o melhor vai chamar de arranha-céu, que é skycuter, né, que a carruagem voadora parece muito estranha, velho. Beleza, todos os exércitos aqui de Norsk, dos Elfos Nobres, já vazou. Agora é só focar ela no vórtice, aí assim que a gente destruir os anões e os Elfos Nobres eu dou a campanha como encerrada, acho que não deve demorar muito não. Já que o Mazdamundi foi destruído, então não preciso destruir mais ele. Hum, uma patrulha veio atacar a cidade? Tá bom. É uma coisa que eu não vejo sempre. Esse aqui pode controlar a máquina. Tá, você sempre aqui. Tá bom. Se bem que eu pego rápido eles. Dá pra jogar uma manticora em cada canhão deles. Tá bom. 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 Pra jogar outra Tá bom. Mas, ai. Tá bom. Gostou tanto enquanto o ricano. Girou o cofre. É sério mesmo? Speedrun de batalha. Seu o cofre. É sério mesmo? Esspérmita. Por que tripofobia? O exército está aqui há dias e você nem se incomodou agora que você vai se preocupar com isso? O exército está aqui. Os exército são amiguinhos dos anões. Daqui a pouco esses anões do barba cinza vão ser confederados pela facção principal. Quando a gente começar a bater mais neles... Beleza! O exército está aqui. O exército está aqui.